Foi. E estamos aqui no Fortnite Sun, quinta temporada, novo mapa, novo tudo. E a gente tá aqui numa nova região, né, que é... Cara, não tem nome essa região ainda, né, cara? Não tem nome. Então, não tem nome, mas eles falaram que ia ficar sem nome em alguns lugares. Mas é basicamente o lugar viking. É, a aldeia viking, né? A gente tem aqui uma cidade viking. Então a gente entra aqui, tem algum estábulo, né? Já tem um loot aqui que você pode pegar. Tem vários baús, né? Acho que o que se destaca aqui é que tem bastante baú, né, cara? É só saber procurar. Tem aqui umas construções, algumas várias casas. Se você olhar ali em cima, tem baús também em cima das casas. Aqui começa-se um... Desculpa pelas construções, é que a gente teve que matar a gente aqui. A gente acabou de eliminar alguns cidadãos. Aqui a gente tem, acho que o hall principal dos vikings, cara. Bem legal, bem bonito mesmo. Pena que não tem loot. A gente caiu aqui e não tinha loot nenhum, né, cara? Nossa, foi ridículo, cara. Caiu e não tinha uma arma aí, velho. Não tinha nada. Então aqui, ó. Não é muito bom pra loot, pelo menos na primeira caída. Aqui tem o barco. Cara, eu acho que metade do barco a gente destruiu, né? Ou não? Ou é esse tamanho mesmo? Não, a gente destruiu só a frente e em cima ali pra poder entrar nele, pra pegar um baú que tinha dentro. Tem baú dentro do barco, tá, galera? Então, ó, tem algumas casas, né? Esse vilarejozinho. Ó, uma sniper aqui. Tem dois baús no barco. Tem dois baús no barco. Um na traseira do barco aqui. E um na parte de baixo aí, onde a gente quebrou. E tem um aqui. Ó, dentro do barco tem baús. Bem legal. Ai, eu caí. Ih, caraca. Ih, meu Deus. Continua aí, cara. E é o que eu ia mostrar, cara. É... Aqui, ó, vocês podem ver o barco tá de frente pra uma cachoeira gigante. Eu quis dar uma nadada, hein? Eu vou tentar fazer um deslize aqui. Ui! Aí, ó, sobrevivi. Então, ó, dá pra sobreviver, é só deslizar com jeito. Agora eu vou tentar reviver o meu trapalhão amigoso. Why? Ah, não precisa, cara. Podia só te mostrar mesmo. Ai, não tem problema. Vamos lá, vamos te levantar aqui. Cara, eu só não vou ter cura. Eu vou ficar te devendo a cura, mas... Não, mas a gente não vai jogar, a gente vai acabar morrendo. Era só pra mostrar a parte viking. E no próximo vídeo que a gente for gravar agora, a gente vai mostrar a parte pra vocês. Já vamos dar spoiler, né? A parte de deserto, cara. Vamos mostrar o deserto. Então, ó, esse monte aqui, ó, essa montanha agora é a área viking. E é basicamente essa, né, a região, esse é o loot. Bem, bem legal. Ah, uma coisa interessante. Vem cá, White. Vê se você ainda conseguir sobreviver. Não, mostra aí que eu tô morto, velho. Vai lá, vai lá. Beleza. Eu vou tentar chegar aqui. Galera, pelo menos aqui na parte viking, você pode encontrar esses estilhaços. E se você pular nos estilhaços, ó, ele te joga nos céus novamente. É como se fosse um ponto de respawn. Então, ó, você pode se pular nesses estilhaços, ele te taca nos céus. E você pode utilizar como se fosse um free jump pad. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui torres tortas e chegar à segurança. Seria basicamente a... Pô, então é bom cair aqui pra você pegar isso e sair correndo depois quando o gato tiver chegando. Exatamente, aqui, ó. Torre tortas tá aqui, ó. A galera já se matou, já luteou. Tá louco aqui, ó, todo mundo. E, ó. Nossa, tu chegou no... Olha, eu tô passando aqui, ó. Tô de boas. Atravessei por... Meu Deus. Cara, eu saí lá daquela montanha onde o White tá e já tô aqui, ó. Torre tortas lindamente. Então, essa nova mecânica, né? Essa nova física aí de você entrar nos estilhaços te ajuda sim. É só você pular no estilhaço, como eu fiz, você vai ser dropado de paraquedas. E aí você vai chegar numa certa altitude pra você poder tá fazendo a sua queda. Cara, olha só. Primeira mão, ó. Olha o novo carrinho, galera. Carrinho de golfe, cês tão vendo ali, ó. Olha o carrinho de golfe. Nossa. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Eu vou tentar matar essa galera aqui. Ah, eles não pegaram, eles não pegaram o carrinho. Ai, meu Deus. Será que eu... Mano, isso aqui era só... Essa era uma gravação só pra mostrar o bagulho viking. Já mostrou esse estilhaço, já tá no meio do mapa, já tá procurando carrinho. Eu vou tentar roubar o carrinho deles, velho. Eu vou tentar ser meio... Meio patife. Ó. Será que vai? Cadê? Cadê o carrinho? Ó, o carrinho tá ali. Eles tão levando o carrinho com eles. É, eles vão levar. Ah, velho. Que pena. Não vai conseguir matar todos. Eu vou tentar fazer uma baguncinha. Olha o lugar. Opa. Ai. Nossa, desceu todo mundo. Ó o medo do cidadão, cara. Opa. Ó o carrinho vindo. O lugar. Vai se atropelar, velho. O cara tá vindo de Uber. Ó, a galera tá se matando. Opa. Acertei ou não? Ai, quase. Não. Pegue o carrinho, pegue o carrinho, pegue o carrinho. Me ignorem, me ignorem. Me abandonou ele. Me ignorem. Vai lá, hein. Ah. Vai lá. Não, Lion. Não se fecha, cara. Ai, que isso? Pega, pega. Corre, Lion. Não. Ai, eu fumo. O carrinho sofre dano, galera. Não sabia dessa. O carrinho sofre dano. Beleza, foi engraçado. Cara, valeu a pena. Valeu a oportunidade. Mas, enfim, a gente viu aí o barco viking, né? Viu os estilhaços e viu o carrinho, cara. Então, tá valendo a pena. Vamos explorar, então, agora o deserto, né, White? Tchau. 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 Tchau.